E eu lembro que um assunto que você falava muito era da produção puxada. Eu queria saber o que é essa produção puxada? Como é que isso pode influenciar na produtividade de uma construção? É legal quando você fala isso, né? Porque a gente que viveu um pouco dentro de... Um pouco não, 28 anos. Mas a gente está sempre aprendendo e as coisas mudam hoje com muita rapidez, né? E a gente nunca para de estar estudando. E tem que estar sempre atualizado, né? Porque os processos construtivos mudam. E, obviamente, essa logística de canteiro também vai sofrendo as influências dessas mudanças. E era interessante que você... Quando a gente... Logo no início, quando eu comecei a trabalhar no final da década de 80 como estagiário. Então, eu vi toda uma transformação. Eu vi toda uma transformação gerencial, né? De canteiro, né? A gente teve essa transição dos canteiros que, até então, não eram tão organizados, né? E a gente passar por toda essa metamorfose que a gente percebe hoje dos canteiros bonitos. Os canteiros oferecendo uma condição de trabalho para os seus funcionários, né? E isso influi muito na produtividade. Aí entrou também... É muito interessante que, no decorrer desse tempo, Igor, a gente pôde perceber, né? A entrada dos SGQ, né? O Sistema de Gestão da Qualidade, né? O Sistema de Gestão da Qualidade, né? O Sistema de Gestão da Qualidade, né? Todas essas ferramentas, todos esses programas que trazem muitas ferramentas gerenciais que vão... Até a gente chegar hoje no Lean, né? A gente tem o Lean dentro dos canteiros de obra, dentro do Sistema de Produção. Então, é muito bacana. E quando você fala de produção puxada... A produção puxada é aquela produção que eu só faço se houver uma demanda. Se houver um pedido, eu não produzo antes que alguém me peça. Isso na obra era muito difícil, porque como era que acontecia na obra, né? Acho que você se lembra que você também passou por... Alguns momentos você passou também em obra, né? Talvez a grande maioria das pessoas que estejam nos ouvindo aqui já tenha tido uma experiência de obra. E talvez uma experiência mais atual, né? Dentro já da produção puxada. Mas na grande maioria a gente via os betoneiros... Vamos fazer um corte aqui. O betoneiro ele fazia massa sem nenhuma demanda. Ele fazia, fazia, fazia. O cara ia pedindo, ele ia fazendo. Não tinha o nivelamento da produção também, sabe? A coisa era um pouco assim meio desordenada. Ele ia fazendo e quem ia pedindo ia mandando um pouquinho. Aí um ficava recebendo mais do que o outro. E no final das contas ou faltava ou sobrava muita massa. Tá certo? E tinha... A gente via no final da obra um desperdício muito grande. Hoje não. Hoje nós trabalhamos, né? Com a filosofia Lean, com os processos de qualidade, com as ferramentas gerenciais. Porque nós precisamos hoje a redução do custo, né? A gente não tem mais um aumento da minha receita pela elevação do preço do meu produto. Mas sim pela redução do custo. Então quando eu faço uma produção demandada, eu só produzo aquilo que é solicitado. Então hoje o pedreiro, o pedreiro ou qualquer outro profissional, ele é doutrinado, né? Ele é treinado, capacitado para ele também gerenciar a sua produção. Então ele pede aquela quantidade que ele vai usar. E aí o betoneiro, ele já se preocupa em fazer naquele momento, naquela quantidade da pessoa que está pedindo, né? Aí a gente entra com o Kanban, né? Que depois a gente pode até depois conversar, a gente entra com o Kanban, com outras ferramentas, né? Que vão nos auxiliando. É mais ou menos isso. É como se você fosse hoje numa concessionária de carro, o carro que você quer comprar não tem. Dificilmente tem o carro que você quer comprar. Você faz um pedido, tá certo? E esse pedido, ele é mandado para a fábrica e a fábrica produz depois de uns 15, 20 dias o seu carro chega. Então eu gero uma demanda para eu produzir. Eu não vou produzir aleatoriamente. Isso é o conceito da produção puxada, né? E o contrário disso é a produção empurrada. Eu vou fazendo, 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 baseado muitas vezes no histórico de demanda. Mas esse histórico de demanda, ele é variável durante o período que você está trabalhando. Ele pode ser variável. Então hoje o correto, o ideal é você trabalhar com a produção puxada. Então para a gente fazer uma visualização aqui. Basicamente o pedreiro, ele está precisando de massa, ele faz o pedido para que possa ser produzida essa argamassa e chega até ele. É mais ou menos assim? Mais ou menos isso. E é muito interessante porque você vai desenvolvendo uma cultura, você vai desenvolvendo uma cultura do próprio operário. Você vai gerar responsabilidade para ele, para que ele possa ser o gerente dele próprio. Tá certo? Então isso vai aliviando também para nós que somos supervisores da produção, os gerentes da obra. Vai aliviando também essa carga gerencial. Porque você vai dividindo essa responsabilidade gerencial com os próprios funcionários. Tá entendendo? E essa carga gerencial nossa vai diminuindo para que a gente possa pensar em novas soluções, em novas possibilidades que gerem uma produtividade maior, uma economia maior para o meu canteiro.